Voltando com o nosso ESCN Esportes Notícias E temos o prazer de receber Está aqui já ao meu lado, se vocês estão vendo O Maurício Saleme Que é o secretário de Cultura do município de Santa Cruz de Rupardo E agora o Marquinhos vai mostrar O Marcos Saad Está aqui também Nossa amiga, mostrou o Barry, calma o Barry daqui a pouco Marquinhos Agora vamos enquadrar aqui O Marcos Salário No meio está o Marquinhos Daqui a pouco nós vamos mostrar também O Jorge Salário, mais conhecido como Alph Mostra o Barry também, Margalá O Barry está aí também, dando apoio moral pra gente O Barry está aqui, segundo eles Se eles erraram alguma coisa, o Barry já grita Dali Começando enquanto o pessoal enquadra lá o Jorge E o Marcão Com o Maurício Saleme, secretário de Cultura Maurício Tudo pronto? Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite Bom dia Claudinho Bom dia a todos os nossos telespectadores aí Que acompanham o ESCN É tudo pronto Assim, tudo encaminhado Estamos lá Hoje estive de manhã no recinto José Rosso Já iniciou lá o fechamento lateral Amanhã nós teremos um dia também Assim com bastante atividades Onde estará chegando o palco As tendas Som, enfim Todo esse trabalho que requer um evento desse tamanho Então o primeiro passo hoje é o fechamento lateral A gente vai deixar algumas partes ainda por fazer Aguardando o palco E assim, além disso É claro, todas as As obrigações do evento Estão em dia, graças a Deus Os contratos com as bandas O contrato dos seguranças O alto de vistoria do Corpo de Bombeiros Será realizado na sexta-feira A planta já foi realizada Quer dizer, tudo dentro do esperado Tudo dentro Esperamos agora mesmo É ter aí um bom público Que o público se divirta bastante Que possa aproveitar esses dias Esses dois dias de rock and roll Que na cidade É um evento importante Mas além da cidade Nós temos um evento importante também na região Se pegarmos aqui na nossa região Poucos eventos abertos Do rock and roll Você vai encontrar Quem sabe Não sei nem se no estado Tem um evento nesse porte Com portões abertos Marcal O secretário está trabalhando direitinho Bom dia Prazer em receber novamente aqui Bom dia Claudinho Bom dia a todos aqui na sala Os telespectadores Está trabalhando mais do que certinho A gente está Como a gente sempre fala Nós estamos na correria Desde que quando termina um evento A gente já começa as reuniões Para o outro Para o próximo evento E se Deus quiser Vai dar tudo certo E está tudo encaminhado Jorge Bom dia Prazer Acho que pela primeira vez Você vem aqui no nosso Novo estúdio E por parte da comissão de banda Como que então Agora começa a chegar aí A parte mais trabalhosa Para vocês Ou o mais trabalhoso Que foi de repente Organizar tudo isso Correr atrás de verbas Já passou Bom dia Prazer estar aqui novamente Divulgando E falando sobre esse evento Como o Claudinho falou O evento tem um trabalho já O Marquinho também De prazo já Desde quando termina um A gente já começa a pensar no outro E esse evento Desse ano Está muito legal Porque a gente conseguiu Além das duas bandas Que são as Que fecham o evento Várias bandas Que normalmente A gente vê aí Com Uma expressão Na mídia já E eles vieram Para participar Junto com a gente Na parceria Que a gente sempre Teve Então acho Isso é um ponto positivo Quanto a correria Eu acho que Desde quando a gente Começou a fazer E se propôs a isso A correria Começou ao fim Principalmente Maurício Barry Estão aí sempre Com mais tempo Com Marquinho E Rock Rio Pardo É isso É parceria De todo mundo Com todo mundo Um lavando A mão do outro E correndo atrás Do que pode Acho que é por isso Que tem dado certo Enquanto é Parceria Parceria do Santa Cruz News Desde o começo Do Santa Cruz News Sempre dando apoio Divulgando Esse ano Transmitindo ao vivo Legal Então acho que Isso daí é o que Engrandece o evento Na região Aqui a gente tem Já uma Uma boa Resposta Todo mundo fala Então acho que Isso aí é o que Engrandece Maurício Sem contar Claro que acontece Os problemas De última hora A gente sabe Que trabalhar Com esse pessoal Artista É sempre complicado A gente acompanha O Rodeiro Do Marreiro Que vem grandes nomes Da música sertaneja O problema Às vezes não são Nenhum cantor O problema é a produção E sempre vem Aqueles pedidos De última hora Maurício Estava vendo vocês Comentando Correndo algumas coisas Uma notícia Que me chamou a atenção Não tem um hotel Em Santa Cruz No final de semana Está tudo lotado Está boa coisa Para o ramo hoteleiro Então é assim A gente fica Contente por um lado Às vezes Algumas pessoas Nos questionam O que traz Um evento desse Para Santa Cruz Muita gente Às vezes Não tem esse alcance E eu fiquei assim Eu precisei Consultar um hotel Para uma produção E não tinha hotel Em Santa Cruz Eu liguei Em alguns lugares O cara falou Inclusive um deles Vem um pessoal Do rock Os motoqueiros Então quer dizer Faz sentido O evento Para a cidade Não é apenas Para quem gosta De rock O comércio Sente isso No seu bolso Os hotéis Estão cheios Puxa vida É uma satisfação Para a cidade Restaurantes A praça de alimentação Volto a insistir A comissão de bandas O doutor Otacílio A secretaria A prefeitura Sempre presou Que a praça de alimentação Fosse o que? É basicamente Composta Por gente De Santa Cruz Para o dinheiro Ficar aqui mesmo Sabem Isso é Então A gente tem muito O que fazer Muito o que melhorar O evento A gente respeita Todas as opiniões Mas vamos olhar Com bons olhos A cidade está recebendo Um monte de gente O próprio comércio Vai ser beneficiado O pessoal Que vai estar vendendo Vai poder ter O seu trabalho No final de semana A população Vai ter um entretenimento Sem custo Ou seja O ingresso É gratuito Lembramos Que a doação De um quilo De alimento Ela é importante Porque isso vai reverter Para as nossas entidades Mesmo Quando o Jorge O Alf Fala em parceria É isso que é o evento O evento Ele só está crescendo Porque tem uma série De coisas envolvidas Ou a doação De alimentos Vai depois Para o Fundo Social De solidariedade De repente Isso não é importante Para a cidade É claro que é Para a prefeitura É importante Para a cidade É importante Então Eu acredito que Essas coisas Correria de última hora Isso aí tudo faz parte A gente vai Trabalhar com muito amor Como sempre foi Tentando resolver Todas as questões Tentando atender Da melhor forma possível Todo mundo Mas é claro que Para isso acontecer A gente tem algumas regras Enfim Então Estamos trabalhando para isso Uma dessas regras Marcos O Silvodino até falou Vocês tiveram Não sei se foi uma orientação Se foi um pedido Se foi uma ordem Da polícia militar Em relação a evitar Alguns tipos de bebidas É Isso aí gerou um pouquinho De polêmica Mas desde o ano passado A gente já Adotou esse tipo de medida O que acontece é o seguinte Existe uma portaria Da Secretaria de Segurança Pública Do Estado de São Paulo Que traz Nas suas normas Que não é permitido A venda de bebidas alcoólicas Em recintos abertos Onde haja A necessidade De policiamento Militar Militar É E na própria portaria Onde não se permite Vender bebidas alcoólicas Tem-se uma exceção Que seria No caso Seria a venda De shopping E cerveja Então a gente Procura fazer um evento É É muito fácil Para a pessoa Que está No Facebook Chegar e falar Pô Mas não vai ter Não sei o que Nós que estamos Fazendo evento Não estamos fazendo evento Para um Para dois Nós estamos fazendo agora Um evento Para mais de 30 mil pessoas Nosso evento Cresceu demais Entendeu Então Fica uma responsabilidade Muito grande Para a gente E a gente depende Dos órgãos Para poder Realizar esse evento Então são Não foi uma Não foi de maneira Nenhuma taxativa Nós tivemos uma reunião Com o Tenente Cassiano Para resolver isso aí Não foi taxativa Não foi não É uma orientação Desde o princípio A gente está Falando para o pessoal Está postando na fanpage Do evento Que é uma orientação E a gente Por Por Bom senso Resolveu acatar Acabou Nós não estamos fazendo Um festival de bebida Nós estamos fazendo Um festival de rock Eu ainda falei No facebook o seguinte A gente quer Que a pessoa Que vai lá Enche o ouvido de rock E não a cara de bebida Muito bem Jorge É complicado Para vocês organizarem Vocês estão fazendo Um evento Para a cidade Um evento gratuito Porque é uma doação De alimento Para assistência social Que vai se distribuir Depois para pessoas Que necessitam Isso não é cobrança Do ingresso Isso é uma solidariedade Que as pessoas Estão fazendo Mas deve ser difícil Para vocês Por exemplo Eu tenho evitado Entrar em divididas No facebook Porque a gente Faz um texto lá As pessoas Esses dias Um cara falou assim Que meu texto Era ignorante Vou falar o que Vou discutir Não, tá bom Meu texto é ignorante O ignorante com E Tá bom Mas teve um dia Que eu entrei Para ajudar o Ber Porque eu não aguentei Um cara criticando Nem sabia Um cara criticando Que a cerveja Custaria 5 reais Que custasse 10 Ninguém é obrigado A ir lá Primeiro ponto Ninguém é obrigado A ir lá Segundo ponto Ninguém é obrigado A ir lá E beber Você chega Então revolta Na tua cabeça Você tem que comprar A cerveja Lá 5 contas Agora é difícil Você chega a desanimar Assim Já há algum tempo Que a gente está Nessa correria Como eu disse E sempre vai ter A gente nunca vai conseguir Agradar todo mundo De todas as formas Eu acredito que Dos que estão falando Estão reclamando Poucos Eu vejo poucas pessoas Defendendo quem reclama E mais enaltecendo O próprio festival A organização Com certeza Então Ah Se não está Que nem A gente vê comentário Ah não sei quem Não vai vir Porque não tem bebida Deste lado Meu Tudo bem Não vem A gente não vai sentir Vai deixar de vir Um show de graça Vários shows A gente não vai sentir Por ele Porque ele está Desprezando o festival Que a gente Sua para fazer Ele está Querendo a bebida Que não vai ter Poxa Então Meu Então o seu lugar Tem que ser num bar Onde tem bebida Né Mas assim Eu acho que Essas críticas A gente já sabia Já teve Outros tipos de críticas Eu acho que É com crítica Que a gente vai crescendo Mesmo E bola para frente E o importante Eu acho que A gente está falando De um público Muito grande E as vezes Pontualmente Um ou outro Não gosta de tal coisa Eu acho que Se a gente ficar Atento a esses pontos A gente vai esquecer Do grande objetivo O grande objetivo Do festival Sempre foi E se Deus quiser Sempre será Valorizar as bandas Santa Cruz do Rio Pardo Em primeiro lugar Dando oportunidade Para tocar Para um bom público Segundo As bandas da região Do estado A gente está hoje Com um line up De bandas aí Com bandas Que vêm de Muitas cidades Bandas Que nas suas cidades São referência Que tocam Em lugares caros Que são Bando de Pergem Por exemplo De Ribeirão Preto É uma banda top Quer dizer Nós temos que prezar isso Isso aí É o nosso objetivo Fazer um festival Com segurança Com orientação Dos órgãos No caso Polícia Para quê? Porque nós não somos Não é moleque Nós estamos lá Brincando de fazer festival A gente está lá Para fazer um festival Que tem por objetivo Levar a música Para as pessoas Esse é o objetivo Do festival Agora A gente tem que prezar Pelas Qualidades do evento Pensar nessas pessoas Pontualmente Ficar se incomodando Com isso Às vezes incomoda Sim Não vou mentir Às vezes tira realmente Do série Mas nós temos que pensar Muito além disso Nas mil pessoas Ou cinco Seis mil pessoas Sete mil pessoas Que passam Que vão Que vão aproveitar Dois dias de festival Gratuito É muita gente Para Para a gente ficar Se apequenando E perguntando É, não adianta Eu só estou aqui Nesse assunto É porque Eu que não tenho nada Com isso Fico de saco cheio Eu imagino aí É vocês Que estão na organização Que acabam Deixando as empresas Para correr atrás Para tentar Organizar tudo isso aí Maurício As pessoas Conhecem esse poupado Como que vai ser Montada a estrutura Tem algo Diferente Do que foi Ano passado É Vamos pensar assim Para que Para aquelas pessoas Que já estiveram No Rock in Rio Ano passado Por exemplo Ao entrar no evento Você tinha O lado esquerdo Olá não tinha Entrada no evento Na verdade Você podia entrar Tudo aberto Vamos pensar assim Olhando para o palco Ao lado esquerdo Era a praça de alimentação Hoje ela está sendo colocada Do lado direito É montada onde? No gramado No gramado A praça de alimentação Não, eu sei O palco O evento é ali Em frente ao salão de festa Exatamente onde foi O ano passado Ali no salão de festa Naquela área Onde as autoescolas Usam ali Isso Você então olhando De frente para O Vamos dizer O pavilhão O palco Onde vai ser o palco A frente dele A sua direita Teremos a praça de alimentação A nossa direita A nossa esquerda Teremos banheiro E uma área maior Esse ano Para que as pessoas Possam ficar Em frente ao mal Logo na entrada Teremos lá Com certeza A polícia militar O SAMU Nos orientando E além da praça de alimentação Também A loja que vai estar vendendo Camisetas E não adianta E não adianta A pessoa querer bancar O engraçadinho Querer levar na bolsa Escondidinho Que vai ter uma vistoria Tem uma vistoria Exatamente Vai passar a vergonha Com Bebidas Com alimentos É lógico Falaram Estou levando um chocolate Tudo bem Estou falando O cara levando uma caixa térmica Com 50 lanches Não sei Temos que priorizar isso aí E a segurança mesmo De pessoas A segurança É o nosso maior Cuidado Nós não tivemos Graças a Deus Nas últimas 12 edições Nenhuma situação Colocasse em risco O evento E para que corremos o risco Marcos O que que as pessoas O que que essa Praça de alimentação O que que nós vamos ter Nessa praça de alimentação É A praça de alimentação Foi Meticulosamente Articulada Ó 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 É Então o pessoal Procurou diversificar Bastante Então a gente vai ter Lanche Vai ter pizza Vai ter yakisoba Pastel Petinho E Chope E cerveja Refrigerante E água Refrigerante E água Só um Lembrei Os hotéis Estão lotados Pois é Nós não tivemos Ajuda de nenhum hotel É Mas é assim mesmo Não adianta Vamos falar as coisas boas Não adianta a gente ficar reclamando Infelizmente Quem sabe Ano que vem Eles acordam Para as coisas Que acontecem Mas A Santa Cruz Esse também Tem esse mesmo pecado É Mas só que daí Os caras vêm Almoçam Restaurante Dormem hotel Não vê O rodeio Enfim Mas deixa pra lá Vocês tinham uma preocupação A última vez que vocês estiveram aqui Em relação A preços Dessa praça de alimentação Vocês tinham até a ideia De fazer um tabelamento Pra não ter Para as pessoas Não ter uma exploração Vocês conseguiram fazer isso? Conseguimos Nós Cada um dos vendedores Que vão montar A barraca deles lá Então eles vão ter um espaço Na frente Da Do estabelecimento Provisório deles De De seis por seis Uma tenda Então Mudou um pouquinho Do que foi ano passado No ano passado Tinha-se Duas tendas Ou três grandes E aí eles ficaram Do lado E aproveitaram O espaço Dessa tenda O que Assim Criou um desconforto Porque um entrava No espaço Do outro E tal Esse ano A gente fez diferente Uma ideia Da Secretaria da Cultura A gente procurou Já ceder o espaço Pra eles Então O comerciante Ele pagou A taxa Pra ter O espaço Dele lá E já Com Uma tenda De seis por seis Na frente Então Cada um Serão 14 Cada um Tem a sua Tenda Na frente Onde ele vai poder Colocar a sua mesa Pra atender O cliente dele Como eu falei Vai ser bem diversificado A gente vai ter lanche Esperamos atender Todo mundo Acho que não Vai faltar O pessoal De motoclube Também montou Vai ter guarda volume Então é interessante Falar isso também O estacionamento Também As motos Vão ficar próximas Ano passado Eles podiam entrar No recinto Esse ano Não Então A gente está Aprendendo Ano a ano A gente está fazendo De uma forma Pra melhorar A gente espera O ano passado Acho que foram Bem menos Barracas Mas podia Se entrar Com bebida E comida Esse ano A gente espera Que esse pessoal Que vai trabalhar lá Supra A necessidade Do evento Você perguntou Com relação Diretamente ao preço Então nós temos Um preço máximo Que cada comerciante Pode comercializar Principalmente as bebidas No quesito alimentação A gente não entra No mérito disso Porque não dá Cada comerciante Vai aplicar O preço Que ele achar conveniente Embora a gente recomende Que as pessoas Usem o preço Que normalmente Eles usam No seu dia a dia Pra não haver Essa exploração Então a bebida Ela ficou No máximo A quatro reais Por exemplo Uma cerveja E o chope No máximo A cinco Isso nada impede Por exemplo E eu já sei De barqueiro Que vai fazer A promoção De três latas Por dez E não é Não é lata Conforme as vezes Estão comentando De marcas Mais baratas Não É de marca De qualidade Então é É limitado assim Pra que a pessoa Não seja Explorada por ninguém Não é um lugar Pra isso Lá é um lugar De entretenimento De alegria De congraçamento E como não foi vendida A praça de alimentação Como normalmente é feita Em eventos Então fica liberado Pro barraqueiro Escolher a marca Que ele quiser trabalhar Então Se o cara quer comprar Uma cerveja mais barata E vender a quatro reais Vai do público Comprar do cara ou não Porque ele vai saber Que a marca Que todo mundo Dá para tomar Dá o mesmo valor Na barra do lado Nós vamos ter lá Uma Uma lei de oferta E procura É como se fosse Na cidade A pessoa escolhe Onde ele vai Ele vai ter opção De marca Opção de preço Opção de atendimento E a pessoa Que escolhe Tem eventos Que como é vendida Praça de alimentação Eles determinam Uma marca só Porque aquela marca Porque aquela marca De repente patrocina o evento Não é o caso de vocês Legal Legal Jorge As pessoas que quiserem Com a família Quiserem levar filhinho pequeno Pode ir tranquilo Tranquilo Eu acho que o Rock in Rio Pardo Sempre Sempre Teve essa Característica Que aí o vô A avó Dependendo da banda Vai tocar Meu Tranquilamente Lá tem espaço Para todo mundo Desde o cara Que vai entrar na roda Do rock and roll Até a família Que quer assistir Do ladinho Quer dar uma volta Quer conhecer uma banda Então Rock in Rio Pardo Sei lá Para mim É uma satisfação Alegria Você só vê gente Curtindo mesmo A gente nunca teve Problema de Briga De nada Assim De desentendimento Então acredito Que é um ambiente Muito Muito festivo Além da polícia militar Vocês vão ter segurança Do evento São São Trinta seguranças Trinta seguranças Apenas Para a área Ali que nós estamos Nos referindo Sem contar A parte interna Externa Interna Dos backstage E tal O estacionamento Também que é uma novidade A gente vai ter também Estacionamento Eu queria falar sobre isso Muito bacana Que Ajuda Isso nos ajuda A fazer com que Caibam mais carros Porque a gente Não tem essa coisa Ano passado por exemplo Houve uma dificuldade Porque as vezes Os caras paravam de forma Não deixavam o outro sair Sabe Então essa orientação Para nós é muito mais Importante do que o valor A gente não está pensando Em dinheiro Do estacionamento Sabe Cláudio Isso é É bom as pessoas Que saibam disso Ninguém está querendo Ver lucro Nisso aí Não é isso É organização É para os carros Terem a segurança Para chegar e ter O lugar direitinho Definido Dez reais Por dia Por dia Moto e carro O valor é o mesmo E as vans Acho que são Vinte reais O ônibus Alguma coisa assim E essa é uma das novidades Também E também Uma novidade que eu quero dizer Com muito carinho É a presença de vocês Dessa vez transmitindo Né Cláudio Que a gente sempre contou Com a Santa Cruz News Nas outras edições Conforme o Jorge disse Na divulgação Sempre no apoio Aqui Sempre recebendo A todos nós Com tanto carinho A gente agradece E fica ainda mais Agradecido Por esse ano Está dando ainda mais Esse up No nosso festival Para que pessoas Do Brasil E quem Que sabe Do mundo Possam estar acompanhando Às vezes com saudade Da sua terra Em outros lugares Até em cidades maiores Né Vão poder estar acompanhando Graças a essa parceria E o Beryl está insistentemente Fazendo lembrar Aqui de uma coisa Só quando eu fugir desse assunto Daqui a pouco o Beryl fala Você fala Vão lembrar também Que vamos ter uma oportunidade De mostrar para outras pessoas Que de repente Não sabem o que é o Rock e o Pardo Que ela está em casa Vamos ver o que é esse tal De Rock e o Pardo E entrar lá E ver que não é nada Disso que se pensa Eu vou até cometer Uma indelicadeza aqui agora Que é assunto interno Não devia falar Mas eu parabenizei Vocês chegaram Eu falei Olha Vocês são heróis Em fazer esse evento Porque Infelizmente Vocês ainda tem Uma discriminação Porque é claro Nós temos Custos Para transmitir Nunca ficamos Tanto tempo no ar Como vamos ficar Se Deus quiser Aí ele quer Nesse final de semana No sábado e domingo Vamos entrar no ar sábado Por volta aí De 13h45 Só Deus sabe Não você sai do ar E domingo a mesma coisa Então nós temos Que ir atrás De parceiros também E o que as pessoas O que empresários Comerciantes Torcem o nariz Para o Rock e o Pardo Olha a dificuldade Que nós tivemos Graças a Deus Vamos atingir Nossa meta Eu sei que vamos Estamos lutando aí Ah mas é crise Não é crise Porque nós estamos Vendendo toda semana Aqui não para O jornal O site Transmitimos Amigos comerciários Mês passado Vendeu Bastante quota Faltou espaço Mas vocês estão De parabéns Que infelizmente Vocês ainda tem Uma resistência Muito grande E conseguir transformar Esse evento No tamanho que vocês Transformaram Olha vocês Realmente tem que Bater palma para vocês Obrigado Obrigado É eu acho que Devagarinho A gente vai quebrando Isso aí né Muita gente que foi O ano passado Nunca tinha ido E acabou se Tendo essa reação Que você disse E acabou Apoiando o evento A gente espera Que isso aconteça Cada dia mais e mais E que entendo que Isso é um evento De música Que é um evento Musical Que é um evento Cultural Que é um evento Que traz para a cidade Muitos bons frutos E agora vamos falar O que o Beryl quer falar É a que vai ter A gravação Da NK É uma empresa De ourinhos Que vai estar gravando Durante as apresentações Das bandas E as bandas Que nos visitarão Vão poder receber Depois um DVD Com a sua apresentação Valendo isso Para que eles possam Estar vendendo A sua imagem As suas bandas Mostrar e dizer Olha, toquei No Rock in Rio Pardo No palco Junto com o Ira Junto com Velhas Virgens E isso é mais assim Também uma maneira De nós agradecermos Essas bandas Que vêm de tão longe Por um valor Muito pequeno Que eles cobram Apenas uma ajuda De custo E que ajudam Esse evento A ficar cada dia maior O Lucas Como só critico Hoje quero dar os parabéns A Prefeitura E ao Secretário de Cultura De Santa Cruz Rio Pardo Pelo trabalho Que tem desempenhado Eu como representante Do gospel Tenho sido muito bem atendido Pelo Secretário Maurício Saleme Como por exemplo Cedendo o Palácio da Cultura Com som e iluminação Para os nossos eventos Só tenho que agradecer E para não perder o costume Vamos lá Iniciar a campanha Já 970 reais Para salário de vereador Eu apoio Inclusive eu vou lançar Uma campanha aqui Vamos baixar o salário Do vereador aqui também Porque depois Do que eu vi ontem De um vereador Que ele disse Que ele tem que ganhar Bastante Tem que ganhar bem Senão ele não tem Tempo de fiscalizar Porque se ele ganhar 970 reais Ele vai ter que trabalhar Não vai dar para fiscalizar Olha vereador Eu não vou falar seu nome Ainda porque você não está aqui Mas você vai vir aqui Porque você vem aqui E você vai ser questionado Sobre isso Você perdeu uma grande chance De ficar quieto O Claudinho Quanto ganha o fiscal de trânsito Ele disse que Ele falou assim Quem vive com 970 reais Nossa Muito Vereador O senhor está muito mal informado Não Nós vamos iniciar a campanha aqui Viu Lucas Pode contar 900 Não sei se vai ser 970 Mas vereador ganha muito Muito realmente E vamos lançar a campanha aqui Mas não é disso Já que estou com o assunto vereador Então Foi matéria Dá o microfone aqui Marquinhos Vamos para a câmera reserva Vou falar com o Bé Acha que ele ia falar É bem na rascada Câmara dos vereadores Falta apoio Bé Bom dia Bom dia Falta Apoio por muitos lados Da câmara Há um apoio Porém muito pequeno Poderia ter sido até mais Porque Até agora Nenhum vereador Veio falar comigo Ou com a comissão Até onde eu sei Mas na hora Eu sei que muita gente vai lá Para dar um tchauzinho Então Essa é a minha opinião Estou falando Não vou para a comissão Estou falando a minha opinião Não Eu estou falando a comissão Está bom Então para a comissão Então eu acho que Quando a criança estava crescendo Todo mundo queria ser o pai Agora então Aparecem vários Mas no apoio mesmo São poucos São muito poucos Está certo Vamos voltar aqui E eu não vento Eu não vento Eu não vento Eu sempre pergunto com dois microfones também Não foi para mim que ele falou Mas a pessoa que me contou Eu confio nessa pessoa Então eu vou falar Quem falou essa baita besteira Foi o vereador Luiz Carlos Novaes Marques O Psyl do PSDB Nunca pipoquei para o vereador Vou pipocar agora Então Foi uma infelicidade muito grande Do Psyl ter falado essa frase aí Mas ele Nós vamos trazer ele aqui Para que ele se explique Uma pergunta que veio aqui Uma pessoa entrou e já saiu Começa o evento às 14 horas Eu vou lá às 14 horas Dou lá meu quilo de alimento Eu Sete horas eu quero ir para casa Tomar banho E vou voltar Eu tenho que levar mais um quilo de alimento? Não De forma alguma De forma alguma É uma doação Na verdade o quilo de alimento É uma doação Não é obrigatório Não é obrigação Isso não é obrigação A gente A gente Ainda A gente Solta A gente solta Tiras assim No Facebook Roqueiro é solidário Roqueiro não A gente precisa quebrar Essa Esse mal agouro Que existe sobre o roqueiro Roqueiro é solidário Roqueiro faz evento E consome Roqueiro faz evento E não tem Crenca Não tem briga Quem foi lá o ano passado Viu Sei lá quantas mil pessoas O Tenente Cassiano Falou para a gente Ele atendeu duas pessoas Uma Uma pessoa Que tinha bebido demais E a outra Que foi pedir uma informação Entendeu Então Infelizmente né Jorge É o que eu falei Agora há pouco Ainda existe uma certa Discriminação Em relação A tribo do rock Ah sim É Rock and roll É que agora Eu estou com o cabelo Um pouquinho mais comportado Quando ele estava de dread E aí Foi pegar Nos Começos Aí que era Totalmente Discriminado Discriminado Hoje Que nem o Maurício já falou As pessoas estão lido E Poxa Conhece a gente Já sabe Que a gente Não está fazendo Uma brincadeira De criança Que hoje A gente está trabalhando Trabalhando E digo mais Colaborando né Porque a gente Tirando a secretaria O pessoal Da administração Lá da secretaria A comissão Não tem Um 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 retorno financeiro A vaceta Que a gente compra Usa para trabalhar A gente compra É um trabalho Totalmente Em prol De uma cultura Legal De um De Sei lá De trazer essa banda Ou essas molecadas Que ficam ensaiando Em garagem Ou agora Que tem um estúdio Lá para fazer ensai Em uma aparelhagem Legal Num palco grande Para se sentir Tipo Antigamente Você tinha que Né Catar uma caixa De um Pegar uma bateria Do outro Montar num lugar Fazer um só Então O Rock Vipardo Ele está Proporcionando isso E o pessoal Tem visto Né Que isso daí Não é uma Uma Diversão É Uma diversão Saudável E Infelizmente Ainda tem Né Um pouco Desse preconceito Mas acredito Que a cada ano Que passa A gente tem conseguido Muito mais parceiro Pessoas que Nunca Imaginavam Estar onde Né Com a logo Num evento De rock Hoje está lá Com a sua empresa E está dando Um apoio legal Mas tem sim Um pouco ainda De preconceito Mas eu acho Que daqui a uns dois anos Não tem mais Por falar nisso Né Vou dar uma agradecidinha Eu ia falar isso agora Eu só queria falar Eu vou falar Que as que estão Aqui no folder Depois tiver mais Não são só essas Existem essas O fato de citar nomes É que comete injustiça Mas se vocês quiserem Eu leio as que estão aqui Esses aqui São os patrocinadores Máster Assim Que Entraram Com valor maior Para justamente Estar com o nome Divulgado no folder Special Dog Special Dog Parceiro nosso Também O APEC Ensino Superior O Dito Também está com a gente Inclusive Vai ser um dos patrocinadores O Imobiliário Status Também O João Rafael Já está com a gente Também Será um dos patrocinadores A Sérgio O Cezinha Apesar de ser um pão duro Danado No Lugo Vai também Parceiro nosso CNA Não é parceiro nosso Mas está aqui a CNA Parabéns a CNA Submercado São Sebastião Dolores Sem comentário Não precisa falar nada Casa do Músico Também E VIP Salgados Nosso amigo Serginho Davi Serginho também Grande parceiro aqui Do nosso CNA Se tiver alguém Que entrou depois Que vocês querem agradecer Não sei Fique à vontade Não São vários Aqui não tem censura não Não São vários Patrocinadores A gente Graças a Deus Conseguiu Apesar Da dificuldade Que a gente tem Em conseguir A gente Cumpriu a nossa meta Como você Também Falou sobre a sua meta A gente Chegou a cumprir A nossa meta Esse ano E São patrocinadores Menores Que estarão Não tão É claro Que Não Diminuindo eles Mas eles Estarão Com os telões Ao lado Do palco Passando propaganda deles Eu quero aqui também Fazer um agradecimento especial Ele é da tribo de vocês O GEDA Ponto com Que o GEDA Vai vestir A equipe A CNA Ele nos procurou Legal Claudinho Posso fazer Uniforme Para vocês Quanto que vocês Vão me cobrar Que isso Eu vou cobrar Para você fazer Uniforme Para nós O único problema Que eu estou vendo Aqui vai dar frio Para caramba No final de semana Vamos ter que Solucionar isso Mas pode fazer frio Não chovendo Não é Maurício Sábado Às 14 horas Em ponto A amnésia Começa a tocar Não Não é assim Às 14 horas Abre-se os portões Para a gente ir recebendo O público E a nossa previsão É que às 15 horas Às 15 horas Então O evento estará aberto Ao público A partir das 14 Então não entraremos Mais no ar Às 13h45 E sim Às 14h45 Lembrando Lembrando Que a ordem Que se encontra No cartaz Não é A ordem das bandas Não é a ordem Não Mas a primeira Amnésia Ou eu falei Dessegura Não A primeira Amnésia E domingo Sem dúvida Que são as bandas Que venceram O concurso Via internet Para se apresentar A gente abre Esse concurso Toda vez Só mesmo Uma enterada Esse ano Não houve concurso Até vou falar Que já Para as bandas Novas Para o ano Que vem Já se organizaram Porque esse ano Teve duas bandas Apenas inscritas Então não houve A votação Elas foram Diretamente O que aconteceu Foi que A gente Da comissão Estipulou Que para uma banda Concorrer A candidata A abertura Ela teria que ter Pelo menos Um integrante De Santa Cruz Então a gente Não sabe Se foi isso Que causou Esse tipo De problema Mas para o ano Que vem A gente está Agora É pertinente Isso Porque nós Temos que Trabalhar Com As nossas Raízes Da nossas raízes Nossa cidade Uma terra prima Nossa aqui O Cláudio Eu queria falar Um negócio Que o Maurício Falou uma vez Para a gente Que é interessante A gente está criando Uma coisa É como se fosse Um riacho Vou usar Mais ou menos Metaforicamente O que ele usou A gente está fazendo Um riachinho Que a gente está Limpando a água dele Então tudo Que a gente faz É para não vir Ninguém pisar E sujar a água Daqui para baixo Entendeu Para não estragar O que a gente está fazendo Então todas Todas as medidas Que a gente está fazendo Para não vender bebida Para vender Para ter estacionamento De qualidade Para ter a praça De alimentação Dividida da forma Que foi Todas as medidas Que a gente está fazendo A gente está fazendo Em comum acordo Com a Prefeitura Com a Secretaria de Cultura E a Comissão de Bandas E é Para que essa água Fique limpa Por muito tempo A gente quer um festival Duradouro A gente não quer uma coisa Para fazer Um ano Dois anos Nós estamos na 13ª edição Se Deus quiser Teremos mais Sei lá quantas Que a gente Da comissão Não esteja mais aqui Mas o festival Esteja se realizando ainda Tá bom Eu falei uma besteira aqui Então a menina já vai começar A tocar às 15 Não às 14 Mas às 15 começa Aí daí pra frente Cada banda tem Uma hora e não tem conversa Aí nós temos um cara Que é realmente muito rígido Está aí ao seu lado Ele é o grande responsável Por essa parte E ele cumpre A risca Isso aí E tem que ser assim Porque se nós pensarmos Um pequeno atraso De 15 minutos por banda Em 7 bandas Você imagina onde vai dar isso Então compromisso é compromisso A gente vai estar juntos Trabalhando lá pra isso Lembrando que sempre Não deu certo É A menina A menina toca até as 16 Ela sai E o Dom Rocks entra É não nessa hora Não, não, não É um exemplo Um exemplo Ela entra Ele tem que se preparar Ele só tem também Até as 5 Se ele começar a tocar Às 4 e meia Porque deu problema É problema dele É A gente vai estar lá Pra evitar que ocorra Qualquer tipo de situação dessa Legal Ô Jorge Então já que você falou menos Até agora Passa as bandas do sábado E as bandas do domingo As bandas Sem ordem Sem ordem Não precisa Amnésia Don Rocks Amnésia Vamos só Amnésia São da Cruz São da Cruz O Pardo O pessoal aí Que formou a banda Há pouco tempo Uma molecada aí Mais nova Essa é a oportunidade De eles estarem começando O que eles tocam? Você sabe o que eles Rock and Roll É geralzão Eles tocam Desde o clássico Até o mais Contemporâneo Tanto nacional Tanto internacional Bom Rocks Também De Santa Cruz Molecado também Mais nova Mas já com uma experiência Grande Os músicos da banda Tem anos Embora nova Já abriram Rock and Rupard Em 2010 Com outro nome Mas são A banda Mafagava Espeço comentários Moleque Tocam Funcionam muito bem Muito bom Daqui de Santa Cruz Rock and Roll também Rock and Roll O Dino Filho Dino Sego É uma banda Bem interessante De jacarazinho Tocam músicas autorais E eles estão aí Trabalhando Tem É Posições muito boas Eu gosto de ficando Cuidado O que está escrito Rock e Folk é alternativo O que é Rock e Folk é alternativo É uma mistureira É um Tipo um culture americano Não chega a ser culture É uma música mais calma Com mais violões Mais assim Dá uma relaxada São outras bem legais É uma pegada Rock and Roll Mais tranquilo Não tem muita distorção Limados De um filho de um sérgio de jacarazinho No Paraná Os amigos nossos Aí também Que faziam Estuar em jacarazinho Mais animados Que é lá de Suzano São Paulo Aqui é o Pautor Ah, aqui é É pauleiro É rápido O P.J.M. cover Que é uma banda excelente P.J.M. já é uma banda excelente E o cover de Ribeirão Preto É Assim Uma das melhores O Barry Já acompanhou eles Em alguns shows Aí falou que é excelente Cavalo Morto Bauru Pessoal aqui de Santa Cruz Já tem conhecimento Banda Aí que o Pautor da Folha Essa é true Aí o Pautor da Folha Cavalo Morto Só no nome Só É Cavalo Morto Sai andando É É uma banda bem conhecida Do P.J.M. do Santa Cruz Gostam bastante Já tocaram Algumas vezes Eles tocaram Rock and Roll P.J.M. do 2011 Aí Aí Encerra Com tal de ira É Ele toca Algumas musiquinhas Aí Inclusive Fiquei sabendo Essa semana Que uma pessoa Que eu não vou falar Quem é Estava assistindo O casamento dela O filme do casamento dela E falou Claudinho Que você tanto conversava Com o Barry No meu casamento O que eu tive Que levar De cerveja E uísque Para o Barry Para me tirar A ira Da boca dele Foi uma grandeza Consegui Os 46 No segundo tempo Então vocês podem confiar Em mim Eu só falei Para ele Eu só mandei Para ele No domingo Eu mandei para ele Feliz aniversário Em beleza na cidade E ele falou Sim Mas não é meu aniversário Hoje Você sabe Que eu estou falando Ele mandou de volta Então guarde a sua ira Para você É No domingo Então Claudinho Só lembrando O ira dele Estava no palco Dez horas Dez horas liberadas Com previsão De entrada Às onze Previsão Previsão De entrada De onze e meia Então a gente não dá Para filmar A gente não tem como Falar categoricamente Banda ira Tal hora Mas É a última banda Muito aguardada Espero Para o pessoal do sábado No domingo Não sei do domingo Aproveitar que o Lucas Está cheio Lucas Estou esperando Tua visita aqui Viu Lucas Você ficou de vir aqui Para melhorar A nossa iluminação O Lucas Está ajudando A iluminação Aqui Arrumamos um iluminador Agora o Lucas Está na casa Domingo Domingo é a banda Sem dúvidas A banda também Aqui de Santa Cruz Com integrantes Jovens Outros nem tantos Não Porque um dos integrantes É da geração nossa Que cresceu com a gente Aí nos Rockville também Aqui no Pardo Mas é uma banda Que está começando Há pouco tempo Na estrada Uma ação nova A banda A banda Fuzz Que é conhecida como Nirvana Cover Também Mulecada Manda bem pra caramba Banda Showbiz Também Uma banda Que já Tocou no Rock in Rio De 2013 Tem uma percussão Diferente O cara toca um baixo Acústico O Radecão Então é muito legal O pessoal Que tem visto E tem gostado Muito da banda A banda A banda Matata Esses moleque aqui Esses moleque aqui Para quem gosta de ratos de porão Para quem gosta de Sei lá Que mais Sepultura Rosas Pode vir que os caras É bem crossover É um rock bem pesadão Não pensa que por causa disso É menos pesado Não Mandam Rock in roll Da hora E para finalizar Velhas virgens Aí esses dias Eu estava Jogando futebol Aí veio o pai Sério? É Ah, o pai que eu jogo Duas vezes por semana Vindo com os pés torcidos Mas E Aí chegou Um amigo meu Que quer levar o filho dele E aí o filho dele Falou assim Para ele Moleque novo Falou assim Para ele O pai A banda de domingo Fala bastante palavrão Né É assim Não Eles não falam palavrão Eles cantam Mas Velhas virgens É tipo Rock in roll Também Animal Assim Para quem Conhece Né Eles são Escrachados Né No domingo A ideia de vocês É terminar um pouco mais cedo Ou não vai Se Aí É o que tem O negócio Igual o Jorge falou Tudo depende da produção Se a produção do Velhas Conseguir A gente vai entregar o palco Também às 10 horas Então às vezes eles conseguem Com menos tempo Fazer a colocação deles E aí com certeza O evento termina um pouquinho Mas Rapaziada Só mais uma vez Dar os parabéns Para vocês Desejar boa sorte E aproveita o espaço Aberto agora Para convidar o povão Então Para curtir esse evento Que está sendo preparado Para vocês Com tanto carinho Legal Eu vou deixar Que o convite Seja feito pelo Marcos E pelo Jorge Eu gostaria De mais uma vez Agradecer você Dizer que O Dr. Otacílio A Prefeitura Municipal E a Secretaria de Cultura A gente olha Para esse evento Com muito carinho E sabemos que isso Vai trazer Muita coisa Para Santa Cruz do Rio Pardo E principalmente Para as bandas Para os jovens Para aqueles Que querem ver Na música Um entretenimento A mais Na sua vida Legal Obrigado Claudio Até a próxima oportunidade E com certeza Estaremos juntos Lá na transmissão Do Rock in Rio Pardo 2015 Obrigado Obrigado também Claudinho Obrigado a todos Os telespectadores Que riram com a gente Até agora E foram informados Até agora com a gente A gente queria dizer Que o festival Não gira só em torno Do Ira E do Ver nas Virgens As bandas Que foram escolhidas A dedo Pela comissão De bandas Então Pessoal que gosta De som Independente se é sertanejo Se não é Que tenha a mente aberta Vá lá para ouvir Porque vão ter Um festival De altíssima qualidade As bandas são Muito boas Escolhidas a dedo Como eu falei Não existe um festival Desse porte na região Então fica um convite Para todos Se Deus quiser Vai ser um grande sucesso Nosso festival Obrigado Valeu Claudinho ESCN Valeu Pessoal que assistiu A reportagem A entrevista E que o convite Está feito O Marquinhos Acabou de falar O evento está aberto Para todo mundo Quem quiser ir lá Estamos de portas abertas Para atender todo mundo Com muito rock and roll Se tiver alguma dúvida Se tiver alguma dúvida Claudinho A gente pede Procure a comissão A gente tem aberto Canais de contato Procure a comissão Enquanto Determinadas críticas Não ajudam Atrapalham E são sanadas Perguntando para a gente Então a gente por favor Pede para o pessoal Procurar a gente Que tiver qualquer tipo de dúvida Só para reforçar A entrada é gratuita E o alimento É doação Não é obrigação Vai do coração De cada um Isso Exatamente O Ber Ah o Ber Pedindo para convidar Todos os vereadores Estão convidados Para comparecerem lá Intervalo A gente volta já A gente volta já A gente volta já